Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre porcelanato líquido aqui na nossa terça de casa. Bom, por que que tem se falado tanto nesse porcelanato líquido ultimamente? Eu só vejo falar sobre isso e eu recebo milhares de perguntas cá. Fala sobre isso, como é que eu posso aplicar, o que que é, posso aplicar no meu piso e tal, não sei o que. Então tem bastante dúvida ao redor disso e eu decidi trazer esse vídeo aqui então pra esclarecer isso. Então por que que tem se falado tanto nisso? Principalmente porque tem vários tipos de acabamentos e efeitos e isso chama bastante atenção das pessoas, as pessoas amam, né? Vocês amam. Outra porque ele tem um acabamento bem diferente daquilo que a gente tá acostumado, então ele é um acabamento totalmente liso, bem brilhoso, um efeito uniforme. E pelo que eu vi também e pesquisei, é bem fácil de manter a limpeza desse piso. Outra coisa bem legal também desse piso é que ele pode ter tanto cores sólidas quanto transparentes. Aí que começa toda a brincadeira e a criatividade. Essa parte de poder usar transparente, você pode aplicar, por exemplo, sobre um adesivo. Então você pode imprimir um adesivo de alta qualidade, que cubra aí o espaço do piso inteiro, do seu ambiente. Só não vai colocar umas coisas muito bregas aí, tá? Não vai colocar uns golfinhos saindo, umas coisas assim... Tem que ter um pouco de bom gosto. Mas, cara, eu gosto de golfinhos. Não, não, deixa pra eu colocar um enfeitezinho em cima da tua cômoda, tá? Você também pode colocar objetos embaixo desse porcelanato líquido. Então pode fazer uma composição de moedas pelo seu piso inteiro e depois jogar o porcelanato transparente por cima. Vai ficar tudo aparente. Pode também misturar glitter ali embaixo e daí o seu chão vai ficar todo brilhoso. Enfim, dá pra fazer tanta coisa que é por isso que também que chama bastante a atenção das pessoas. Aí você me pergunta, cara, por que eu nunca tinha ouvido falar desse porcelanato líquido antes? Talvez até agora seja um pouco novidade pra você. Talvez aí você não conheça. Na verdade, ele já existe há muito tempo, mas ele era utilizado somente em indústrias. Farmacêuticas, alimentícias, cosméticas. Daí também em hospitais, garagens. Então era só pra esses lugares, assim, que eles precisavam de uma limpeza específica. Porque normalmente as cerâmicas têm o rejunte que fica ali no meio e tudo isso daí prolifera e junta germes e tal. Então pra esses espaços que precisam de uma higiene extrema, é muito melhor esses pisos que a gente chama monolíticos. Que eles são lisos, sem junção nenhuma. Eles são uniformes. Então ele já é usado há muito tempo. Mas aí o que aconteceu? As empresas que produzem esse tipo de piso pensaram em avançar aí esse piso pra outros espaços. Então eles pensaram, ah, por que a gente não vai pra ambientes residenciais? É uma boa, né? Então eles começaram a incentivar isso. E daí aos poucos foi se disseminando e tal. Então hoje você consegue encontrar a mão de obra especializada com muita facilidade e também com um preço acessível. E aí você me pergunta mais cá o que que afinal é o porcelanato líquido, né? Tu falou, falou aí, mas eu ainda não sei o que que é. Bom, o porcelanato líquido não é um porcelanato. Já começa por aí. Ele tem um probleminha aí no nome dele. Ele não é um porcelanato, já que o porcelanato é um piso cerâmico. Na verdade ele se chama assim porcelanato líquido por conta da aparência dele. Então quando você olha ele parece uma coisa bem brilhosa. E o porcelanato ele parece uma coisa tudo juntinha por ter esse rejunte ali no meio bem fininho. E essa junção quase não é aparente. Quando você olha pro porcelanato líquido aplicado, ele lembra o porcelanato. Entendeu? Aí por isso que colocaram o nome de porcelanato. Pra ficar um nome bonitinho. Mas ele na verdade nada mais é do que resina. E as resinas mais utilizadas são a resina de epóxi e a resina de poliuretano. E como é aplicado esse porcelanato líquido? Bom, como eu falei antes, o porcelanato líquido ele pode ser aplicado sobre qualquer outro piso. Ele é autonivelante. Então ele se nivela sozinho em cima de um outro piso. Então se você tiver aí um piso que não é completamente reto, já pensou em colocar porcelanato líquido, mas desistiu, pensou, ah não, não vai dar certo. Não, dá super certo. Ele é bem bom pra isso justamente, pra quem tem esses desníveis assim, porque ele nivela tudo e deixa bem retinho. E a espessura desse porcelanato, ele pode variar entre 1 a 5 milímetros. Isso vai depender o quão o seu piso é desnivelado ou nivelado, digamos assim. Se ele for retinho, tudo uniforme e você for colocar o porcelanato líquido, não vai precisar de muito. Provavelmente 1 ou 2 milímetros de espessura já vai ser o suficiente pra deixar tudo niveladinho e bonito. Agora se tiver grandes desníveis aí no seu piso, daí vai precisar de uma quantidade maior de porcelanato líquido, o que vai dar aí então uns 5 milímetros de espessura. E a nível de curiosidade aí, os componentes desse produto são a resina, o endurecedor e o autonivelante. Então esses 3 vêm separados e deles tem que ser misturados antes da aplicação e depois ser aplicados. Mas uma coisa que tem que ser dita é que esse piso tem que ser aplicado com mão de obra especializada. Sim, as pessoas estudam tudo pra saber como aplica isso. É um produto ainda difícil de trabalhar, né? Não é como eu falei pra vocês, ainda é um pouco novidade no mercado de ambientes residenciais. Então é bom você contratar uma mão de obra especializada que realmente entenda do que você vai precisar, do que vai ser melhor, se aí no seu piso vai ser usado uma resina epóxi ou uma resina de poliuretano, quanto vai ser essa espessura, se o seu piso vai ser muito desnivelado, se dá pra colocar ou não alguma coisa embaixo. Então tudo isso é legal você tirar essas dúvidas, chamar uma pessoa mesmo pra verificar, analisar o seu ambiente antes e então fazer essa aplicação segura, com acabamento perfeito e que vai ficar tudo lindo e maravilhoso e que você não vai ter problemas depois. Afinal é o piso da sua casa, é uma coisa que você tá ali andando constantemente em cima e que de preferência não precisa de manutenção, né? Então é bom garantir um serviço bom aí, procura, tenho certeza que você vai achar. Como eu falei pra vocês, a mão de obra hoje dessa aplicação de piso tá bem acessível, então vale a pena pra você aí que pensou em aplicar. Agora, relacionado um pouco mais à decoração, deixando a parte técnica um pouco de lado, vocês viram que tem uma variedade infinita de cores e acabamentos. Então você pode usar desde o branco até o pink, com a criatividade bombando aí no seu piso. Pode usar também transparentes, como eu falei, tem acabamento brilhoso, que é o mais comum, que as pessoas escolhem por conta disso, mas também tem acabamento fosco. Você também pode fazer efeito marmorizado, assim, que daí dá pra dar aquela coisa chique, assim, pro piso, sabe? Fazer um mármore no piso inteiro. A opinião minha própria eu não gosto muito, assim, sabe? Nem desse piso e nem desses acabamentos. Eu acho too much. Acho muita coisa. É, eu já não gosto de piso brilhoso, com porcelanato, por exemplo, eu não gosto muito. Eu gosto de acabamento mais fosco, mais discreto, uma coisa mais amadeirada. Na verdade, eu sou bem fã da madeira. Então, o que puder puxar pra madeira no piso, eu tô colocando. Mas é claro, tem ambientes que exigem que seja um porcelanato, que seja uma coisa mais higiênica, como eu falei, dos hospitais. Enfim, às vezes é uma opção também que você gosta, ir pra sua casa pra facilitar a limpeza, você não gosta de muita manutenção. Então tem seus gostos aí, preferências. Só fica bem claro que esse tipo de piso combina com tudo. Você pode usar em qualquer tipo de estilo, se você tem um estilo mais escandinavo, mais rústico, mais praiano, mais clássico. Você pode combinar com tudo aí na sua casa. E daí as cores você vai escolhendo. É legal você colocar uma cor sempre um pouco mais neutra, um pouco mais leve, pra daí então você conseguir decorar o restante com outras cores, né? Não se privar muito à cor do piso. Você coloca uma cor muito vibrante, aí aquele destaque todo ali, você não vai conseguir brincar muito com a decoração. A não ser que você goste de muita coisa vibrante aí, não se enjoa mesmo. Daí vai com tudo, vai. Coloca um roxo no chão e coloca cor em tudo quanto é lado. Mas o gosto, mesmo como eu falei pra vocês, eu prefiro um acabamento mais fosco. E agora eu quero saber, você aí, prefere o acabamento fosco ou brilhoso? Me conta aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo.